Caralho, eu vim ter vídeo Por isso eu vou matar Por isso eu vou matar É a quadrilha do rio O moleque é sanguentado O moleque aqui não brinca Geral já tá na pista Se toca ponto 30 Que a bala vai comer O rosto não tem arrego E o plantão tem dois De dia é só A noite é o meia-dô É melhor ficar de sapato É bem assim que o bote tá Preparado de agar Preparados pra matar Esse é o bote do trem bava O espetão de goiabada Mas de trégua que rajar Ai que sal, que sal, que saudade Tu pode gritar Bote do rodo 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 É perocadas Por isso eu vou matar Por isso eu vou matar É a quadrilha do rio O moleque é sanguentado Os moleque aqui não brinca Geral já tá na pista Se toca ponto 30 Que a bala vai comer O rodo não tem arrego E plantão tem dois De dia é só A noite é o meia-dô É melhor ficar de sapato É melhor ficar de sapato É bem assim que o bote tá Preparado de agar Preparados pra matar Esse é o bote do trem bava O espetão de goiabada Mas de trégua que rajar Ai que sal, que sal, que saudade Tu pode gritar Bote do rodo 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 Bote do rodo